Olá, tudo bem? Meu nome é Nicole Leão, eu sou do Brasil, sou jornalista, comunicadora e trabalho com audiovisual. Eu estou passando aqui hoje para contar para vocês que as inscrições para o 7º Festival Internacional O Cubo de Cinema Independente em Língua Portuguesa foram prorrogadas até o dia 15 de outubro de 2020. E fica ligado que esse ano o festival vai ter premiações em dinheiro. Para saber mais informações e acessar o edital, vai lá no site www.canalocubo.com Venha para o nosso quadrado. É gratuito, é só dar play.